Música O clube deu a oportunidade de escrever um novo capítulo nessa história, cumprindo seu papel como um espaço democrático dedicado ao convívio à mistura de todos, um espaço no qual todos são bem-vindos. O clube se institui igual a história e tempo começa a morrer. Quando eu cheguei aqui, vi diversas crianças. Eu falei, o clube Gachupé tem futuro. Vai continuar. Música 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 Tantos e tantos momentos inesquecíveis. Agradece aos seus associados. Razão maior do clube existir e se renovar sempre. E deseja que nos próximos 100 anos, as histórias escritas sejam motivo de muito orgulho para todos. Assim como são as histórias desse século memorável que celebramos hoje. Música 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 Música